E aí sertanejados, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo as novidades pra vocês sem enrolação. Como vocês sabem, hoje tem a live Cabaré 3, com Leonardo, Gustavo Lima, Xande Avião e Raiz Saia Rodada. E é claro que sempre surge aquela dúvida nos fãs, será que Andressa Suíta vai participar? Um vídeo postado pela Modelo pode ter respondido a essa questão e deixado bem claro. Eu já tenho a minha opinião, mas assista o vídeo e tirem suas conclusões, o que vocês acham? Eu quero um minuto a mais pra ter você aqui, fazer valer a pena o que não consegui E corrigir os erros que te fizeram ir O que está na cara que não me esqueceu, é o que dizem todos os olhares seus Os dias vão passar e talvez levem nosso sentimento Ainda temos tempo Aqui temos retratos reais de uma maternidade A mãe põe o filho na cama e ele tá no chão pra descansar Oh, maternidade superente Eu falei pra você dormir bastante Quando você tava grávida Você não escutou a mania? É galera, o que vocês acham aí depois desse vídeo? Parece que não, né? Deixem aí nos comentários sua opinião Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima